E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Guia da Aventura. E galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui com mais um episódio da série aonde a gente monta um kit para você e a gente faz o orçamento juntos, né? Que legal! Já que a série aí tá... eu vi que eu postei o vídeo e bastante pessoa já comentou. A gente vai partir para o próximo episódio, né? A gente já tem dois episódios, então vamos indo para o terceiro. E bom, hoje a gente vai montar aqui na loja parceira do canal, a Banker Brasil. E galera, o kit de hoje é um kit para você atravessar de uma cidade para outra caminhando. É, um kit top. Aquele kit que você monta para ir fazer uma expedição ao mato, né? E que por ventura você pode acabar posando lá. Então, é um kit basicamente de sobrevivência, né galera? E expedições. Então, vamos começar aqui para uma das coisas mais importantes, que é o recipiente onde é que você vai carregar esses equipamentos. Que é uma coisa que tem que ser resistente, leve, compacta, né? Porque você vai ir para fazer uma trilha rápida e muito de boa qualidade e confortável. Eu escolhi aqui uma mochila que eu sou apaixonado e que eu vou estar adquirindo daqui a uns tempos, que é a mochila tática Assault da Invictus na cor Coyote. E está R$219,00 no boleto bancário. Vamos se basear por esse preço, né? Então, a gente já escolheu a mochila. Vamos para o próximo item. Bom, galera, de nada adianta. Eu tenho um equipamento bom. E, por exemplo, eu estar atravessando de uma cidade para outra, eu vou precisar de um equipamento de alta defesa, um equipamento de EDC. Eu escolhi o canivete Rock da Invictus, que eu não vou precisar fazer muitas tarefas pesadas, digamos, nessa expedição. Então, isso aqui é mais para uma defesa pessoal, um EDC, né? Descascar alguma fruta que eu estarei levando. E esse aqui tem um saque muito bom. Um saque parecido com aquele da EmTech que eu tenho. E ele está custando R$50,99. O custo-benefício para nós é muito importante, né, pessoal? Eu vi algum vídeo aí e achei muito interessante esse canivete. Então, vamos para o próximo produto. Se a gente precisar caminhar pela noite, atravessando alguma cidade, fazendo alguma expedição, a gente se perder, de alguma trilha, alguma coisa, a gente vai precisar de uma lanterna. Mas de uma lanterna top. Então, eu escolhi a lanterna Tática da Invictus, a lanterna Storn T6. É uma lanterna muito boa. Ela é uma lanterna que o custo-benefício comparado às outras está muito bom, né, pessoal? Ela tem 280 lumens, né? É uma lanterna aí muito, mas muito show. Então, vamos aqui adicionar ao carrinho, né? 270 está o nosso kit, mais o 102 da lanterna. Então, vamos para o próximo. Se a gente precisar fazer fogo em meio mato, né? Se a gente se perder ou atravessando até mesmo uma cidade e quiser fazer algum fogo de noite, a gente vai precisar de uma pederneira. Esse modelo aqui, ele chama bem a atenção porque tem ali o próprio marquinha, né? O desenho do fogo. E ela tem o paracord, né? Junto. Então, vamos adicionar ela aqui no carrinho, né? 29,75 mais 29,75 igual 402. Bom, a gente também vai precisar de um equipamento, né, do recipiente de água. Então, a gente escolheu um cantil normal de campanha que contém, né? Que tem capacidade para conter 900 ml de água. É um cantil padrão. Então, vamos adicionar ele aqui, 22,10. Lembrando que estou me baseando em preços via boleto bancário. Mas calma que no final vai ter uma surpresinha. Cobertor de emergência, a gente vai precisar... É... Se caso a gente passar por uma chuva, a gente pode usar como capa de chuva. Se caso a gente precisar fazer um abrigo e estiver chovendo, ele serve como uma tenda, né? Para você fazer um abriguinho ali rápido, fazer um foguinho. Lembrando que é uma expedição rápida e que você quer sair dali rapidamente. Então, vamos aqui adicionar 20 com 40. É um cobertor daqueles modelos grandes, ó pessoal. Um cobertor bem grandão, ó. Como eu disse que dá para fazer de capa de chuva. E ele vai ter manter aquecido. E fora que é um item muito compacto. Então, vamos adicionar aqui 20 com 40, que vai dar igual a 444 com 54. Bom, o próximo item aqui, pensando em construir abrigo também. E pensando em utilidade e sobrevivência, porque tem uma pito. É a pederneira. Então, essa aqui eu escolhi o modelo preto. É um modelo bem básico, para não chamar muita atenção. Então, está 33 com 15. Vamos adicionar o nosso carrinho. E para finalizar o nosso kit, galera, não deixaria de faltar, né? O kit primeiro socorro, né? Não poderia deixar de fora esse kit aqui, porque é um kit essencial. Então, eu peguei esse aqui, esse modelo militar. Porque ele já vem com... Ele já vem vedado, pessoal. E já vem com os equipamentos necessários, assim, para um primeiro socorro, né? Kit primeiro socorro, ele vai dar os primeiros socorros, é claro. Então, eu não vou... Eu não sou daqueles caras que investem muito em kit primeiro socorro. Bota muita coisa, galera. Porque eu acho que se a gente tiver um problema mais sério, a gente tem que procurar um médico, né? Claro, esse aqui vem um pote médio, esparadrapo, uma gay... Quatro gases, né? Um algodão, quatro band-aids, um par de luva cirúrgica, água oxigenada, para citamol e um organizador. Né? É um kitzinho básico mesmo. E, galera, vamos ver aqui quanto é que deu. Bom, deu 508 com 29. Mas, calma, galera, que a gente vai mudar isso aí. Ó, 528,29 menos os 15% que você vai ter usando o cupom GUIADAAVENTURA. Ó, 528 menos 79 com 24. 528 quanto 29 menos 79 reais. Você vai pagar 449, ó. É 80 reais de desconto utilizando o cupom GUIADAAVENTURA. E aí, você vai ficar de fora dessa. É um kit muito bom. Lembrando que, é claro, você não precisa montar um kit completo. Eu só tô dizendo isso aí, galera. Porque você pode vir aqui na Banca Brasil, vir aqui em Invictus, né? Uma dica aqui pra vocês. Entrar aqui, ó, 168, uma faca. Você vem aqui, ó, 168 menos 15%. Você vai pagar 143 reais, né? É uma coisa muito boa pra vocês ter essa parceria com a loja Banca Brasil. Qualquer coisa, você pode entrar em contato. Tanto pelo telefone, tanto pelo WhatsApp, né? Que o rapaz, ele atende muito bem, né? O Vinicius é um cara espetacular. Então, vamos aqui ver mais alguma coisinha aqui, ó. Galera, quanto maior for o preço, mais coisa pra vocês comprar, mais vocês vão ter desconto, né? Porque você conversando com ele pelo WhatsApp, se tiver um item aqui que você queira... Tá achando caro, não vai ter condições de comprar. Entre em contato com ele lá no WhatsApp, que ele faz um desconto especial pra vocês, né? Ele vai ajeitar de tudo que é forma pra vocês levar o produto, né? Então, é isso aí. Mas antes de acabar o vídeo, eu quero deixar aqui algumas... Alinhar algumas coisas com vocês. Então, vamos lá no canal. E bom, galera, aqui a gente tá aqui agora num vídeo da Bug Out Bag, que é uma mochila de sobrevivência para 72 horas em um cenário de crise. Bom, esse vídeo eu pedi 30 likes. A meta de 30 likes é eu fazer um acampamento. Ainda não consegui fazer. Mas por que eu tô aqui nesse vídeo? Porque eu pedi 30 likes e o vídeo teve 184 likes. Então, a meta passou absurdamente, galera. Então, eu vou selecionar uma meta de, novamente, 30 likes para esse vídeo aqui do nosso kit de sobrevivência. Essa é a nossa mini Bug Out Bag. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são demais, galera. O canal só tá de pé por causa de vocês. E eu acredito muito em vocês. E outra coisa aqui que a gente quer ressaltar... Vamos abrir aqui o canal. É que a gente está com 822 inscritos, cara. Eu nunca pensei que ia chegar em 822 inscritos, cara. É muita coisa. É muita gente. Parando pra pensar, né? Tem... Ah, claro que tem canais aí com um milhão de inscritos, cara. Mais 800 pessoas. Imagina 800 pessoas todas juntas num salão. É muita gente, cara. É muita gente. Eu tô muito feliz. Vocês são demais, galera. E é claro que a gente vai ter sorteio. Só que o sorteio eu prolonguei um pouquinho, porque eu quero fazer um sorteio top em parceria com a Bankia Brasil. É claro. E vamos lá, deixando o like, galera. Vamos deixando o like. Daqui pra frente, a gente vai ter meta de like no canal, né? Porque depois do vídeo da Bug Out Bag, aqui, ó, 184 likes, eu fiquei surpreso, cara. Eu fiquei muito surpreso. Então, a partir de agora, a gente vai ter todos os vídeos com uma meta, né? Que seja a mínima de likes. Então, outra coisa que eu quero alinhar pra vocês é que nós teremos vídeos agora. Eu vou até editar o banner daqui pra frente, né, galera? A gente vai ter vídeo toda segunda e todo sábado, né? Eu vou fazer... Lembrando que eu tô gravando em fim de semana. Eu só posso gravar em fim de semana, porque durante a semana eu estudo e trabalho, né? E às vezes vai ter fim de semana que eu não vou conseguir gravar. E é claro que quando eu conseguir gravar, eu vou deixar pronto, né? Engatilhado, digamos assim, vários vídeos, né? Quando eu tiver uma folga boa. Então, nos finais de semana, digamos que eu fui acampar num sábado, né? Num sábado, domingo. Eu vou chegar no sábado, já vou ter que deixar programado o vídeo do sábado pra postar. Vou pro acampamento, gravo lá o vídeo do acampamento. Talvez gravo outro vídeo pra segunda-feira, né? Porque vai te sair um sábado e um segunda-feira. E, então, depois disso, eu vou vir pra casa. Se eu fizer mais vídeos no final de semana, vai sair algum vídeo bônus, né? Ou na quarta, ou na quinta, né? Ou talvez no... sei lá, na terça, né? Talvez pode ser alguns dias que não saia, né? Pode acontecer algum imprevisto. Mas, nos sábados, é pra sair sempre. Não, na segunda é pra sair sempre, né? Porque no sábado eu posso ir acampar. E... aí sempre vai sair na segunda. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. A meta é 30 likes. E um grande abraço a todos. Eu sou o Adão e até a próxima.